O procurador agente do morto na semana passada considera a hipótese de suicídio uma fantasia. Em entrevista exclusiva, ele contou detalhes de uma conversa recente com Alberto Nisman, em que o procurador falava em prender integrantes do alto escalão do governo. Conversamos com o teólogo Gustavo Prednick, amigo pessoal de Alberto Nisman, perto da cidade antiga de Jerusalém, onde os dois se encontraram uma vez. Prednick diz que ainda está assustado com os acontecimentos. O assassinato do Nisman foi um ativo contra a sociedade argentina em geral. Nisman foi encontrado morto na semana passada, quatro dias depois de ter acusado a presidente Cristina Kirchner e outros integrantes do governo de encobrir suspeitos de envolvimento em um atentado a uma organização judaica em 1994. Prednick afirma que em uma conversa há pouco mais de um mês, o procurador revelou que muita gente importante na Argentina iria para a cadeia com as apurações do caso. Ele falou, acredite Gustavo, eu vou poner eles na casa. Eu vou poner eles na casa, quem são eles, a presidenta da nação, o ministro das relações exteriores. Ele conta que Nisman era uma pessoa muito ativa e por isso a hipótese de depressão é só uma desculpa para criar a ideia de que não se tratou de um assassinato. O jornalista argentino, que foi o primeiro a noticiar sobre a morte de Alberto Nisman, chegou neste fim de semana aqui em Israel. Ele disse que se sentia perseguido e tinha medo de morrer. A agência estatal argentina e o governo divulgaram as informações de que o jornalista estava deixando o país com detalhes sobre a data e o destino do voo, que foi alvo de críticas da imprensa argentina.